A situação ao vivo hoje, por quê? Porque hoje é aniversário dele! Ricardo, o cara que manda e desmanda, impaciência, faz aniversário hoje! Boa tarde, Cid, boa tarde ao povo de Deus, ligado na 93FM. Você tá bom, né? Graças a Deus, é um privilégio de comemorar mais um ano de vida na presença de Deus. Já tive o privilégio de assistir o debate ao vivo, pela primeira vez, e foi bênção hoje. Amém, amém! Tá feliz, completando 72 anos? Que nada! 42, 4.2 níveis do chá! 4.2? Rapaz, você vai me alcançar assim, hein? Não tenho tanquinho nem nada, né? Essa parte você pode pular, essa parte você pode pular. Ricardo, parabéns, feliz aniversário, que Deus continue te abençoando a cada dia. É a única pessoa que consegue participar da 93FM direto de um orelhão. Obrigado! Aí o pessoal perguntou, por que que eu consigo? Porque caiu a ficha! Perguntar pra Deus, né? Deus sabe, né, Ricardo? Ricardo, o que você quer ouvir, meu irmãozinho? Eu queria pedir do jeito de Deus, de Gislã e Milena, e oferecer, primeiramente, a Deus, por mais um ano que eu consigo chegar até aqui, né? Amém, amém! E mandar um abraço pra vocês, especialmente a todos os locutores da 93FM, que me tratam com muito carinho, da recepção até o presidente. O povo de Deus da CBT, o povo de Deus da CBT, o Pedro de Véia, pastor Márcio Silva, pra minha amiga, a missionária Tamir Soares, pra toda a minha família, e declarar que tudo que for feito será do jeito de Deus e não do nosso, né? Sempre, sempre. Inclusive, esse ano, eu sei que o Ricardo desse ano desencaria, o Ricardo desse ano casa. Ah, eu creio, eu recebo. É, o Cid faz propaganda por isso, meu irmão, né? Obrigado, Deus abençoe. Parabéns, garoto, quando eu crescer, você é do teu tamanho, Ricardo. Eu creio. Um abraço. Obrigado.